Olá, temos alunzões por aí. Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam tudo bem. E a família também? Estão todos bem, com saúde? Bom, espero que estejam todos tranquilos, nas suas casas, em paz, né? E principalmente com muita saúde. Isso é o que interessa, né? Saúde. Nesse momento, precisamos redobrar a nossa atenção para manter a nossa saúde em dias, né? Sempre cuidar muito bem da gente, né? De nós e do próximo. Bom, na aula passada, nós falamos um pouco sobre o perdão, né? Quem lembra? Porque foi que nós falamos tanto sobre o perdão, né? Então, vamos relembrar aí, lembrando, que nós vimos uma passagem que fala sobre 70 vezes 7, né? Que foi uma pergunta que o discípulo Pedro fez a Jesus, né? Perguntou, mas Jesus, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? E aí Jesus lhe deu uma pergunta. E dessa pergunta, né? Nós temos aí duas perguntinhas para que vocês respondessem em casa, parassem um pouquinho para refletir e pensassem sobre elas. Bom, a primeira dia é o seguinte. Quantas vezes é preciso perdoar? Bom, releia o texto e faça os cálculos. O texto fala que é o quê? 70 vezes 7. Bom, se a gente fosse fazer esse cálculo, né? Para perdoar 70 vezes 7, qual seria o resultado, né? Seria 490. Bom, então, 490 vezes, será que é só isso que eu posso perdoar? Depois daí eu não perdoo mais ninguém? Bom, então Jesus, né? Com a sua sabedoria infinita, ele se expressa, né? Dessa forma, para mostrar que é preciso perdoar sempre. Não que a gente tenha que fazer um cálculo para descobrir quantas vezes nós temos que perdoar, né? Dar o nosso perdão. Tá certo? Bom, então, é isso. Que a gente, quem respondeu 70 vezes 7, está correto, né? Porque está, de uma forma implícita, está dizendo que nós devemos perdoar sempre. Na segunda questão, eu pedi para que vocês, né, refletissem, conversassem com amigos sobre essa frase. Que diz o seguinte. Nem todas as dívidas são em dinheiro. Às vezes, ficamos devendo em atitudes. Então, crianças, escreva o que vocês entenderam sobre ela, dando exemplos. Bom, então, os exemplos que vocês deram foram ótimos, né? Muito bem. É uma resposta pessoal, né? Cada um fez a sua interpretação dentro do contexto, tá? Bom, quando ele diz, nem todas as dívidas são em dinheiro, ou seja, quer dizer o quê? Que eu não devo só dinheiro. Não é só dinheiro que eu devo pagar as coisas. Também, nós devemos em quê? Como nós falamos, em favores, né? Nós dizemos, usamos muito essa palavra. Quando alguém faz um favor a outro, eu devo pagar com outro favor. Não com dinheiro. Não é assim? A nossa sociedade, ela nos ensina isso. Que, às vezes, a gente deve favores, né? Como se fosse alguém que coopera com você, que ajuda você, que tem uma boa atitude com você. Então, você também deve ter uma boa atitude com ele, tá? Então, por isso que se diz, nem sempre se deve só dinheiro. Também nós devemos atitudes, né? Tá certo? Bom, então, na nossa história de hoje, hoje nós vamos falar sobre Jesus vive entre nós. Só o título, né? O título, ele já nos traz uma ideia de quê mesmo? Que Jesus está vivo, né? Tá certo? Dentro do nosso contexto. Jesus está vivo. Mas vivo de que forma? Eu posso vê-lo? Ele está na nossa forma humana? Nós podemos vê-lo? Não. Mas nós podemos sentir a sua presença. Então, vamos ver. Vamos acompanhar a leitura dessa história. Para que a gente possa entender, né? De maneira mais clara, como Jesus vive entre nós. Como é que ele habita ao nosso meio. Tá certo? A história de hoje começa assim. Rogério, um dos amigos de João, contou para os colegas da classe uma história que aconteceu com o seu tio, que é padre. Olha só. Certa vez, o tio recebeu um convite para visitar um grande circo, que estava se apresentando na cidade. O dono do circo, que era um dos amigos de um dos artistas que morreram ao cair do trapézio. Havia muitos estrangeiros no circo, e poucas pessoas falavam português. Assim que começou a falar, o tio de Rogério notou que a maioria das pessoas não o compreendiam. Mas, que a expressão delas se modificava toda vez que ele dizia a palavra Jesus. Então, ele teve uma ideia. Começou a dizer o nome de Jesus em francês, inglês, italiano, espanhol e japonês. Assim, o nome de Jesus ficou vivo no coração daquelas pessoas, que vinham de lugares tão diferentes, porque tinham em comum Jesus em sua vida. Bom, então esse texto foi adaptado de parábolas da vida, certo? Ok? Bom, então essa história, olha só como o padre fez para passar a transmitir aquela mensagem. Ele usou o que ele falou em várias línguas. E ele conseguiu ali transmitir a sua ideia, né? Transmitir a sua ideia de paz, da mensagem de Jesus. Qual era a mensagem que ele queria transmitir, falar naquele momento? Uma ideia de paz, de conforto, né? De harmonia. E ele notou, no primeiro momento, que as pessoas não estavam entendendo. Então, ele percebeu que aquelas pessoas não eram da mesma região, não falavam a mesma língua. E ele, por sua vez, conhecia mais de uma língua, começou a usá-las a seu favor, certo? Assim também devemos ser nós, né? Se nós não conseguirmos ajudar o nosso próximo de uma maneira, de um jeito, que a gente busque outra maneira para ajudá-lo, certo? Ou seja, não existe só um caminho. Existem vários caminhos, várias maneiras. E nós somos pessoas inteligentes. E conseguimos ajudar o nosso próximo, não só de uma maneira, mas podemos ajudá-lo de várias formas. Assim como o padre soube utilizar a sua língua, né? Ele usou, aprendeu a falar várias línguas. E no momento oportuno, ele soube como utilizá-la. Como empregaram no momento correto. Certo? Bom, então também devemos pensar dessa forma, refletir e saber quando e onde agir. Certo, crianças? Então, reflitam sobre essa parábola da vida. Qual é a mensagem que ela pode nos transmitir. Tá certo? Bom, então fique com uma bela oração. Papai do céu, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha igreja e por tudo que o Senhor tem feito. Quero pedir para o Senhor abençoar a minha vida e que eu seja sempre uma criança obediente à Tua voz. Que o Senhor abençoe todas as criancinhas. Em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer pelo dia que nasceu Pela roupa que vesti, pelo alimento que me deu Te agradeço pela minha família também Por todos os irmãos que eu tenho em Ti Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço pela salvação que ganhei lá na cruz E ainda a criança Porque por poder sofrer ainda a criança que soa mais a mim Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço Te agradeço porque posso meus amigos amar Dormir e acordar e ao meu lado sem prestar Te agradeço Deus Te agradeço Deus Quero te agradecer por esta minha canção Louvar a ti por tudo que tens feito a mim Te agradeço Deus 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 Te agradeço Deus